Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer um preset aí bem legal, tá? Então, primeira coisa que a gente faz, vamos vir aqui, Window, Actions, clica nessa pasta aqui, dá um OK, clica nesse maisinho, numa folhinha, depende da versão, coloca o nome do preset que você desejar, você também pode pôr o nome antes ou depois, ou nessa pasta aqui, dá um Record, e agora todos os cliques, todas as ações que você fizer no Photoshop, elas vão ser gravadas, tá? Então eu vou minimizar esse painel por hora, vou clicar aqui e vou criar um ajuste, por exemplo, de Selective Color, e nesse Selective Color eu vou tirar os cianos dos meus tons vermelhos, vou trazer o magenta para a esquerda e vou adicionar um pouquinho de amarelo, tá? Já começou a dar um, tá vendo? Uma atmosfera aí diferente para esses tons aqui da pele. Depois, eu vou clicar aqui, vou trocar para os meus tons de amarelo, eu vou tirar o ciano do amarelo também, vou descer um pouquinho do magenta e vou adicionar mais amarelo, ó, mais amarelo no amarelo. Vou clicar aqui e vou vir para os meus canais de verde, aí no verde eu vou adicionar o ciano, vou adicionar magenta e eu vou tirar o amarelo e eu vou adicionar um tanto bom de preto. Ó, começou a dar uma diferença, tá vendo? Tons mais laranjados. Vou clicar aqui e vou vir para os tons de neutro, tá? E nos neutros eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aí uns 10% de ciano, a média aí de entre 5 e 10, vou tirar um pouquinho do amarelo, vou adicionar um pouquinho de preto. Depois, eu vou clicar aqui, vou vir para os meus tons de preto e aqui nos pretos eu vou adicionar ciano, eu vou adicionar um pouquinho de magenta, um pouquinho de amarelo. Depois, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar para essa imagem aqui do fundo, vou dar um Ctrl J, vou vir aqui em imagem, ajuste, shadows, highlights e simplesmente dá um OK, tá? Ele vai clarear aí algumas partes da sua imagem. Observe no cabelo dela como eu ganhei muito mais detalhes, tá? E aí o que eu posso fazer? Eu posso apertar o Alt e clicar nessa máscara. Agora eu criei uma máscara invertida, eu criei uma máscara preta. Vou pegar o meu pincel, vou colocar a cor branca, botão direito, pincelzinho padrão mesmo, zera essa dureza aqui, você pode até diminuir a opacidade desse pincel aqui em cima para ter mais segurança. E agora eu vou simplesmente passar com cuidado nas áreas aqui mais escuras, só para eu recuperar mais detalhes. Por exemplo, nessa região do cabelo dela, só para eu colocar um pouco mais de informação. E aí, se tiver achado muito, você pode tirar a opacidade geral da camada também, para ficar um pouco mais suave, tá? Isso aí é legal para você recuperar algumas áreas aí de sombra. Então, olha só, nesse ajuste aqui que a gente fez, um antes e depois, a gente já criou um tom mais cinzento, azulado, né? E deu uma realçada aí na pele dela. Você desejando criar ainda mais efeitos, você pode vir aqui, clica nessa bolinha de novo, clica em curvas, e você pode trazer esse aqui um pouquinho para cima, marca um ponto aqui, outro ponto aqui, esse aqui vai um pouquinho para cima, esse aqui um pouquinho para baixo, ou o contrário, tá? Às vezes o contrário, você tira um pouco de contraste, mas pode ficar mais legal, por quê? Você pode vir aqui nos azuis, por exemplo, puxa esse aqui para cima, esse aqui para baixo, certo? Depois você vem nos verdes, você pode trazer esse aqui para a direita e trazer esse aqui um pouco para a esquerda, ou esse aqui vai um pouco para a direita, para ficar mais púrpura, tá vendo? E esse aqui você pode descer um pouquinho, ou trazer um pouquinho para cá, só para dar um equilíbrio, certo? Você deixou aí com um efeito mais, um pouco mais cinematográfico, tá? Trouxe aí esse filtro aí diferenciado. E para completar, se você desejar, você também pode fazer o seguinte, você pode criar uma camada aqui de color balance, gosto de começar pela sombra, você vem aqui nas sombras, adiciona aí uns seis pontos de azul, vem aqui nos meio tons, adiciona mais uns quatro pontos de azul aqui, e vem nos highlights, e mais uns três pontos de azul aqui, nos highlights. Então, está aí o nosso antes e depois. Lembrando que você também pode ficar livre ainda para configurar mais, dar mais contraste ou não. Por exemplo, clica aqui, brilho e contraste, você pode adicionar um pouco de contraste, ou de brilho, ou tirar um pouco de contraste e de brilho, tá vendo? Você fica sempre livre aí, para fazer esses ajustes, da forma que você julgar melhor. E se ainda quiser uma vinheta para cá, você pode simplesmente clicar aqui, escolhe a opção de gradiente, clica aqui no linear, troca para radial, clica em reverse, clica aqui de novo, clica nessa primeira opção, coloca a cor preta, ou um tom de azul escuro, por exemplo, depende aí do que você desejar. Essa aqui você vai clicar, arrastar para baixo, nessa segunda você vai clicar aqui, conferir se está a opacidade zero. Dá um OK. Clica aqui nessa escala, e amplia um pouco, para ficar só nas bordas, de forma bem sutil, tá? Clica aqui nesse modo, e troca para overlay ou soft light, observa aqui, só para dar um efeito aí, de zoom maior. Posteriormente, clica na primeira, clica lá na sua penúltima, CTRL G, você vai agrupar essas camadas, clica nesse botão de play, que são as ações, se ele não estiver habilitado, você vem aqui em window, actions, certo? E dá um stop. E basicamente é isso, está feita aí suas ações. Se você jogar outra imagem aqui, e dá um play, ele vai fazer exatamente esses efeitos aqui, e você criou um novo preset, para aplicar nas suas imagens. Se você quiser recuperar um pouco da original, basta clicar aqui nessa camada, e tira um pouco da opacidade dela aqui em cima, tá? E aí você vai aí, recuperar um pouco do tom, dessa camada original, da sua foto original. Então basicamente é isso, eu espero que tenha sido útil, agradeço demais. Se tiver gostado, deixa o joinha, se inscreve se não for inscrito, considerando ser meu aluno, o link do meu curso completo é na descrição, que eu te ensinei Photoshop, de forma muito avançada, Vai desde o básico, até o mais avançado possível, ensinando aí todas as ferramentas e recursos no software. Dá aí mais de 40 horas de duração de curso, também tem suporte online, que garantia, caso você não curtir, você tem aí 7 dias, basta clicar lá, você pede o estorno aí automático. Então em relação a isso, é bem tranquilo, tá? Então valeu demais, brigadão, sucesso!